Nós temos alguns vídeos aqui indicados pelo Alan lá no nosso Discord, tá? E eu quero começar mostrando esse aqui, tá? Esse aqui que é um dos primeiros, eu acho que é um dos bem legais, né? Onde nós temos agora o azeite com tornozeleira, né? Cara, vocês já viram isso em algum outro momento da história do Brasil? Em algum momento da história do Brasil, vocês já tinham visto isso? Nós estamos vendo azeite, cara! Azeite! Com um negócio pra o pessoal não roubar! Nós estamos presenciando, vocês estão vivendo Galera, eu sou um cara mais velho Eu vivi a parada do Collor, eu vivi todos esses negócios Eu vivi crises, eu vivi um monte de coisa Mas eu nunca tinha visto no Brasil Eu nunca tinha visto no Brasil Tá ligado? Azeite, cara! Azeite extra virgem Com... e ó, não pode roubar Não pode roubar, claro, você não deve roubar nunca Mas eu tô falando assim, cara Virou um bem de luxo, está virando um bem de luxo, cara Cara... Isso aqui eu nunca vi, tá? Isso aqui eu nunca vi No Rio de Janeiro isso é normal? Não, mas no Rio de Janeiro é normal mesmo, né, cara? O feijão carioquinha, né, cara? Abre a panela e ele te assalta E agora eu vou mostrar pra vocês Uma manifestação que aconteceu agora, hoje No dia de hoje, 1 de 5 de 2024 Não sei quando vocês vão estar olhando isso Mas dá uma olhada na manifestação aqui Do cara que ganhou as eleições com 60 milhões de votos Dá uma olhada nessa manifestação aí Pro governo Lembrando que está passando na Globo Tá aqui no cantinho, G1, ó Isso está passando na Rede Globo E se eles estão mostrando essas imagens É a imagem do topo, do ápice Do melhor momento Tá ligado? É a imagem da Thumbnail Sabe qual é que era? Dá uma olhada quantas pessoas tem Tem quantas pessoas aqui? 2 mil pessoas, talvez? Eu não sei, cara Desculpa Eu não entendo Tem 10 milhões de pessoas Diz o Roger É Assim, aproximadamente 10 milhões de pessoas Segundo aí as faculdades esquerdistas no Brasil Mas olha isso aqui, cara Cara, não tem 2 mil pessoas aqui Não tem 2 mil pessoas Eu estou chutando 2 mil pessoas Porque eu estou sendo assim Uns 3 trilhões de pessoas Olha a quantidade de pessoas que tem aqui, cara Onde todas as centrais Isso aqui é uma manifestação pró-governo Onde todas as centrais sindicais se reúnem Para mostrar o apoio do governo Cara, tem umas 500 pessoas, né? Assim, tem umas 500 pessoas Mas vamos chutar 2 mil Sei lá, eu quero ajudar Eu quero ajudar a esquerda Eu estou ajudando a esquerda A André está bonzinho Cara, olha quantas pessoas tem, cara E lembrando que tinha artista Lembrando que tinha Tinha um monte de coisa ali Tá ligado? E não tem ninguém, cara E esse cara ganhou com 60 milhões de votos Tá ligado? O Lula falou que tem 8 bilhões de pessoas Cara, é Bom, é Então se o Lula falou, está certo, né, cara Mas agora, assim Para a gente terminar Para a gente terminar esse nosso react aqui Num tom Assim, a gente estava dando risada A gente estava achando engraçado certas coisas Mas eu vou mostrar um negócio para vocês Que eu fiquei muito na bad Na moral Se você é uma daquelas pessoas que não curte Ver coisas que vão deixar você Se você não quer estragar o resto do seu dia Eu vou mostrar um vídeo aqui Que é, sei lá, quantos segundos é o vídeo Deixa eu ver aqui São Cara, são 35 segundos de vídeo Tá? E eu garanto Mas eu garanto com todas as forças da minha vida Eu vou estragar o resto do seu dia E vai ser agora Calma lá Veja bem Entenda Entenda como isso é bom Olha Uma escola Eu não peguei o crédito de qual escola que é Tá? Mas eu imagino que é de uma região Para cima de São Paulo Olha o que as crianças estão ganhando de merenda Olha o que as crianças estão ganhando de merenda Olha o que as crianças estão Vocês estão vendo? A criança está ganhando um copo de suco Alguma coisa ali Uma água, suco Eu não sei o que que é Não dá pra entender Me parece que é algum tipo de suco, né, cara? Um biscoito, cara Um biscoito por criança, cara Um biscoito E acho que até a pessoa aqui do vídeo fala Não, dá pra dar dois Dá pra dar três E a mulher fala Não, não, não Um pacadão Senão vai faltar Um biscoito Água e sal, cara Eu não sei se é água e sal Se é salgado Ou se é aquele biscoito Que é O biscoito Maria Aqui no Rio Grande do Sul, né Que eles chamam Que é mais docinho Mas acho que é água e sal mesmo, né Dá pra ver que tem umas ranhuras ali Parece que é água e sal mesmo, cara Cara Isso aqui, cara Me bateu aqui, cara Porque eu fui uma criança pobre Fui uma criança pobre Pra um caralho Eu fui uma criança pobre E eu estudava numa escola do município Tá ligado? E eu já contei isso aí pra vocês algumas vezes Né E eu nem sabia, né Mas quem chegava mais cedo Tinha muitos pais, né A escola, sei lá A aula começava às sete horas Tinha muitos pais que começavam a trabalhar às seis e meia Então eu sacava as crianças na escola às seis e quinze As crianças caminhando, né As crianças caminhando pra escola Seis horas de casa E a gente chegava na escola E lá antes do horário, né Eu chegava, sei lá Eu morava a poucos quarteirões da escola Eu chegava a um minuto pra bater Batia o outro E a entrada passada Mas demorou muito tempo pra eu descobrir Que tinha Antes de abrir a escola Antes de começar, né Eles davam Uma caneca de plástico Igual essas canecas aqui, ó Igual essas canecas aqui, né Essas canecas Umas canecas azulzinhas assim Eles davam umas canecas azulzinhas dessas com leite Leite misturado Aqueles leite Leite em pó, né Era leite em pó E eles davam um pãozinho Sabe aqueles pãozinhos que tem o açucrinho em cima? Aqui nós chamamos de cuquinha Um pãozinho com aqueles açucrinhos em cima E as crianças comiam lá Metiam um leite Metiam aquela cuquinha Eu não sabia Eu descobri muitos anos depois que a gente estudava na escola Né E obviamente, conversando com outros colegas Eu descobri que tinha gente que ia sempre de manhã Super cedinho Às seis e quinze Seis horas da manhã pra escola Até comecei a sair uns dias mais cedo de casa Depois que eu descobri isso Pra ficar lá jogando figurinha Sei lá Conversando com outras crianças e tal E o pessoal comia aquilo E na hora da merenda Na hora da refeição Né Da little Que a escola dava, né Passava uma tia da merenda Falava, ah, quem quer? Hoje vai ter macarrão com molho E o cara levantava a mão Ah, que eu? Eu? Ah, quinze? Pá Aí a professora Buscar a merenda Aí um aluno Que era o ajudante da professora Né E trazia aquela merenda num balde Né Aqueles baldes azul Né Era um balde E a professora ali ajudava a servir Ou algum colega ajudava a servir E servia pra todo mundo Saca? Então, tipo assim Eu não posso reclamar Que eu vim de um lugar Que era muito pobre Aqui no Rio Grande do Sul Só que, cara Esse tipo de coisa Eu nunca presenciei, tá? Esse tipo de coisa Aqui na escola Que eu estudava Numa escola Eu vim de um lugar Chamado Vila Kipling Em Novo Hamburgo Podem pesquisar Hoje, cara Hoje, obviamente Tá muito melhor Do que era Há 35 anos atrás Trinta e oito anos atrás Tipo assim Mas isso aqui Eu nunca presenciei, cara Isso aqui Cara, isso aqui Me rachou o coração Porque, tipo assim Minhas filhas vão pra escola hoje As minhas filhas vão pra escola hoje Elas têm dois horários de lanche, irmão Elas têm dois horários de lanche E eles levam dois lanches Então a minha filha vai ali A maiorzinha Ela vai lá Corta um pãozinho Mete um queijo Mete uma parada ali Ela não gosta de frios Ela só gosta de queijo Ela faz lá Uma margarininha com queijo Passa um fiozinho plástico Pra não ficar um negócio Pra não ficar ruim Até a hora de comer Leva mais um danoninho Leva mais uma paradinha Tem refrigerador na escola Que ela pode largar lá O negocinho dela Pra não estragar Se precisa colocar alguma coisa E faz dois lanches, né? Ela arruma um outro lanche O outro lanche Já é mais uma besteirinha e tal E minhas duas filhas Fazem o lanchinho delas Cara, eu vi aquilo ali Eu fiquei apavorado, cara Me cortou o coração De saber que tem crianças Que não tem condições financeiras De comer, irmão Enquanto a gente tá pagando Quanto? Quarenta e sete pau Por um senador? Aí o cara trabalhou Oito anos É duas aposentadorias Noventa e poucos Pau por ano Por mês Por resto da vida Aí ele tem Uma filha solteira A filha solteira Ganha quarenta pau por mês Mesmo salário de STF Porra, velho Sabe? Ah, eu não sei, cara Isso aqui me anoja, irmão Isso aqui é o tipo de coisa Que me deixa anojado, irmão Me deixa...